Música Vamos falar um pouquinho da palavra aqui em João capítulo No evangelho de João capítulo 2, versículo 1º ao 5 Mombrana leu essa escritura e ele pregou a mensagem intitulada Fazei tudo o que ele vos disser Aleluia, creio que é uma boa recomendação, né? Fazer tudo o que ele nos disser para fazer, né? Aleluia Diz aqui em João capítulo 2, então Capítulo 2, versículo 5, diz Ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Canadá, Galiléia E estava ali a mãe de Jesus E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas E faltando vinho A mãe de Jesus lhe disse Não tem vinho Disse-lhe Jesus Mulher Que tenho eu contigo Ainda não é chegada a minha hora Sua mãe Sua mãe disse Aos serventes Fazei tudo Quanto ele vos disser Pai Celestial Temos, Senhor, lido a sua palavra E te pedimos agora Que o Senhor nos ajude Enquanto vamos estar meditando Considerando a mensagem Nesta manhã Que o Senhor nos abençoe Abençoe Teus filhos que estão aqui E os que estão na conexão Em cada lugar Que o Espírito Santo os abençoe Lhes dê saúde Física e espiritual Lhes dê entendimento Revelação E regozijo Por ouvir sua palavra, Pai É a nossa oração Enquanto nos entregamos ao Senhor Para o teu serviço, Pai No nome de Jesus E para a glória do seu nome É a nossa oração Em nome do Senhor Jesus Amém Podeis assentar Glórias a Deus Antes de nós Vamos estar lendo a mensagem Mas antes Apenas considerando um pouquinho Aqui diz A mãe de Jesus Repete pelo menos Duas vezes Mas Nós encontramos Que Jesus Não chamou de mãe Em lugar nenhum Jesus a chamou de mãe E aqui ele diz Mulher Porque diz O óvulo Fosse fecundado por Deus E Jesus E Jesus ainda Seria pecador Porque a Bíblia diz Que todos nós Nascemos em pecado Então Diz a Bíblia Que não havia um justo Nenhum Que pudesse ajudar O sermão Então Deus fez cair Sobre ele As nossas iniquidades O profeta diz Deus Deus Criou o óvulo E fertilizou Aquele óvulo Gerou o corpo Era um corpo Completamente De Deus Era o corpo de Deus Jesus Era o corpo de Deus E então Ela foi a mãe Num sentido Vamos dizer assim A incubadora Mas ela não era mãe Ela não tinha Parte de Maria Em Jesus Ele era completamente De Deus Ainda que era igualzinho Nós O ser humano Mas não foi gerado Como um ser humano Ele era O princípio Diz a Bíblia Diz lá Em Colossenses Capítulo 1 E outra escritura Também O princípio Da criação De Deus Ele é O O segundo Adão E a Bíblia o chama De O último Adão Também Ele Veio Veio Na verdade Para Fazer Tudo aquilo Que Adão Não fez Adão Nos entregou O pecado E ele Nos comprou De volta Mas como O salário Do pecado É a morte Ele teve que dar Sua vida Ser sacrificado Por nós Para que nós Tivéssemos vida Mas eu quero Entrar logo Aqui na mensagem Em Mombana Antes de Mombana Nós já lemos A escritura Antes de ler A escritura Faz alguns Comentários E Eu gostaria De nós Comentar um pouquinho Junto Ler aqui O que ele disse Ele estava falando De amigos Aqui no início Ele estava falando De ter amigos Ele estava pregando Esse aqui pregou Na É Em Chicago Na igreja Do Creio que era a igreja Do pastor José Bozer E ele Ele deu Tinha dado Vários Elogios Ao irmão Brana Antes E daí Quando o irmão Brana Sobe no púlpito Ele disse Que Ele ficava Ele diz É que Eu aprecio Todas as coisas Que o irmão José Acabou de dizer Eu não sou digo Dessas coisas Que ele disse Você sabe Como um amigo Se sente Em relação Ao outro E ele Me ama Então Ele disse Que o irmão José Bozer Tinha dado Muitos elogios Para o irmão Brana Aí ele fala Do irmão Jacques More Ele Ele diz assim O irmão Jacques E eu Lado a lado Se eu estou Me sentindo Bem Se estou certo Se eu estou errado Seja o que for Jacques More Ainda é meu amigo Então ele disse Quando você Tem uma multidão Contigo É Indo contigo É fácil De você Ter amigos Mas Difícil é você Ter os amigos Quando você Fica sozinho Aí ele diz Aí você vê Quem é o seu Verdadeiro amigo São os seus Verdadeiros amigos É aí Quando um Verdadeiro Irmão Fica ao seu lado E o irmão Jacques Provou ser esse Em meio De muitas Batalhas Ele tem vindo Comigo Eu amo O irmão Jacques Então mostrando O que é um Verdadeiro amigo E ele disse Algum dia Glorioso Com ele E todo o restante Eu espero Estar no céu De Deus Amém Quando a última Batalha For travada A fumaça For dissipada As armas Empilhadas As bíblias Fechadas Quando a última Oração For feita As mesas For impostas E todos nós Lá Na ceia Do casamento Sabe Vai ser um momento Maravilhoso Eu estou ansioso Por isto Aleluia Eu estou ansioso Por isto Glórias a Deus Para lá Nós estamos indo Ontem eu estava Vindo de Nova Petro Estava escutando Ali o CD Da A geração Aquilo que a irmã Rebeca Smith Escreveu E o pastor Daniel Borges Ele gravou No CD E eu Não me canso De ouvir aqueles testemunhos Daqueles irmãos Que viveram com o irmão Brana Irmãos e irmãs E estava ouvindo ali Um Irmão dando testemunho Falando do seu pai De sua mãe E o irmão Brana Disse que Ele teve uma Falando que o pai dele Era muito quieto O pai não falava Um homem assim Mais quieto E um dia O irmão Brana Disse que teve Uma visão Ele disse Que viu O pai dele E a mãe dele Andando de mãos Dada Lá no paraíso Na nova terra Então É algo Quando a luta Terminar aqui Quando os problemas Cessarem Estarmos do outro lado Para isso Estão vivendo aqui Aleluia Então ele segue Dizendo É Mombrana Dá um Testemunho Do que aconteceu No Canadá Foi feito Um Concurso É Oferecer uma Bicicreta Uma boa Bicicreta Ele dá aqui o nome Lá da bicicreta Para quem passasse Sobre uma Uma prancha Parece que Seis polegadas Uma Fizeram Um trilho Em cima De uma prancha E tinha que passar Sem cair Do outro lado Quem conseguisse Atravessar Por cima Daquela prancha Ele Ganharia Essa bicicreta O vencedor E Então vieram Vários Vários Jovens Adolescentes Jovens Que vieram E tinha um jovem Muito Fraquinho E muito Tímido E ele Andava Pedalava Sua bicicleta Mas sempre Agarrado No guidom E eles disseram Esse aí Vai cair Na primeira Os outros Não Os outros Iam até A mãe Mandava No armazém Eles iam lá E voltavam Buscar pão Alguma coisa Sem segurar No guidom Só pedalando E aquele ali Não Ele sempre Estava agarradinho No guidom E foram E o resultado Que todos Os demais Rodaram Caíram Da prancha E esse Jovenzinho Tímido Passou Aí Disseram Mas como Foi isso Qual é O segredo Você Sempre Tímido Agarrado No guidom Ali E nós Caímos Daí O rapaz Disse Companheiro Sabe O que Aconteceu É que Vocês Olharam Ali Na prancha E eu Olhei Lá No final Vocês Estavam Olhando Ali Só E por isso Vocês Caíram Eu Não olhei Ali Eu Simplesmente Mirei Lá na frente E segui Diz o profeta É isso Que eu quero Fazer Não olhar Os problemas Daqui Olhar Lá na frente Diz ele Aqui Se eu Tivesse Que olhar Para O que Está acontecendo Em minha Volta O tempo Todo Eu poderia Me desviar Da estrada Também Mas eu Olho O que Está no Final Da caminhada Mantendo Meu olhar Lá Amém Deixe os amigos Abandonarem Tudo mais Dar errado E as pessoas Dizerem isto Dizer aquilo Aquilo outro Eu estou olhando Para o fim Da caminhada Quando a batalha Estiver encerrada E estivermos Imagine Quando eles Tiverem A mesa Colocada Todos os Velhos Veteranos Das batalhas Se assentarão Ao longo Desta mesa Aleluia Eu Ao ler isto Nunca posso Me esquecer Quando Faleceu O pastor Dércio Viana Aquele que foi Nos anos 80 81 Não sei Foi no início Dos anos 80 Ele Vinha Vinha de uma reunião De Goiânia Com a família A esposa E quatro filhos E caiu O rio Transbordou O rio Tamandatei São Paulo Ele caiu lá dentro E morreu com a família E eu Eu tinha conversado Muito Com ele Na época Ele era o pastor De São Paulo Depois o pastor Adil Assumiu E está lá Até hoje Então Eu tinha conversado Muito com ele Ele tinha No tempo da Deminação Feito Feito Campanha No Uruguai E eu na época Tinha batizado Um grupo de irmãos Ali no Uruguai Pastor Alcino E mais uns 12 Da igrejinha dele Ali Ali em Viveira E nós conversamos Bastante E ele até tinha Falado comigo De vir para nós Fazer um giro Pelo Uruguai E na volta Quando eu cheguei em casa Aquele tempo A gente não tinha telefone Tudo era mais difícil Só quando eu cheguei em casa A minha esposa disse Olha O pastor Décio faleceu Naquela noite Foi naquela noite Sonhei Noite seguinte Sonhei Que nós estávamos Na mesa da ceia E que na minha frente Estava sentado O pastor Décio Ele Estava sentado E disse que eu não via O fim da mesa A mesa assim Era estreita Porque nós podíamos Ficar perto Um do outro Assim Como uma mesa De festas Mas eu olhando Para lá Eu não vi O fim da mesa E era a mesa Da ceia Então Estou esperando Essa hora Aleluia A gente não sabe O porquê Ele era um pastor jovem Os quatro filhos Pequeno ainda Deus o permitiu No acidente Ele partiu Mas Isso é o que nós estamos esperando É a chegada lá Nossa chegada lá Você simplesmente Alcançará O outro lado Da mesa E apertará A mão Um do outro E será maravilhoso Sem dúvida Mas uma pequena Mas uma pequena lágrima Talvez rolará De nossos rostos Em vez De vez em quando Pela alegria Pelo gozo Então o rei Sairá Com sua beleza Com suas vestes E Ele enxugará Diz a Bíblia Aquelas lágrimas Dos nossos rostos Falar sobre o negozijo Quando estivermos Assentados lá Considerando As grandes batalhas Que pelejamos juntos aqui Ele virá Ele limpará Todas as lágrimas De nossos olhos E vai dizer Não chores mais Tudo está terminado Tudo está terminado Aleluia Não há como Não nos emocionar Em pensar nisso Para isso Estão vivendo Não importa Que os nossos corpos Fiquem cansados Debilitados É normal Estava vendo o irmão Pedro Lunardi Ali com o joelho Uma bengala E às vezes Já me dói Também Às vezes Estava me doendo Mas depois alivia Depois dói de novo E eu sou bem mais novo Não muito mais novo Um pouquinho Só Mas Há um corpo novo Há um que não vai se desgastar A Bíblia diz Que é semelhante Ao corpo do Senhor Como aquele corpo dele Depois da ressurreição Então diz o profeta Todos estamos aqui Agora Entre no gozo Do Senhor Diz o profeta Quer dizer Não deixe essas coisas Te entristecer Não deixe os problemas Familiares Que temos Que não são poucos As batalhas Que temos aqui Não deixe isso Te atrapalhar Olhe lá na frente Os problemas É só aqui Ao seu redor Se você ficar Olhando Para esses problemas Você perde Perde a visão Lá da frente Esquece Que você tem que chegar É lá Aqui você está passando Não é? É uma passada Por aqui Não é? Aleluia Será um momento Maravilhoso Para mim Eu almejo isso O dia inteiro Diz o profeta Noite toda Estou almejando isso Seremos Mortais apenas uma vez Lembre-se Só uma vez Só uma vez Seremos mortais Em Hebreus 9, 27 Diz que ao homem Está ordenado Morrer uma vez E depois disso Como parecer Diante do Senhor Aleluia Seremos mortais Apenas uma vez Essa é a última vez Por toda a eternidade Que nós seremos mortais Depois não será Quando nós chegarmos lá Você pensar Que você passou aqui 60, 70, 80 Ou Talvez alguns Chegou aos 90 Você pensar isso Não foi nada Foi alguns Alguns segundos Apenas Foi alguns segundos Eu estava ouvindo Esses dias Por acaso Ouvi um pedaço Talvez não Não vou entender bem O assunto Mas estava falando Sobre O Cosmo Falando Ele que 40 mil anos Seria como Um dia Parece que ele falou Contando No Cosmo Eu não lembro Agora Não vou tentar explicar Porque eu Não anotei Mas a própria ciência Então o profeta A Bíblia mostra Mil anos Para Deus É um dia apenas Então o que seria Nossa vida aqui Se mil anos É como um dia Então nós vivemos aqui Não chega talvez Minuto Não dá minutos Segundos Foi só um Foi só um segundo As pessoas se quebram E lutam E batalham Por esses segundinhos Que vivem aqui Quando há uma eternidade O profeta diz Você estará ali Nos pomares De Deus Ali Conversando E ele diz ali Na mensagem A adoção Que você vai O leão Vai passar ali Você vai tocar Na juva dele É simplesmente Um bichinho De estimação Porque a Bíblia diz Que todos os animais A criação É para a glória Dos filhos de Deus Então ele disse E você vai Vai encontrar Com uma irmã Fala ali Do nome de uma irmã Que era já Uma irmã idosa E vai Ver Que de repente Você parou ali Já passou 200 anos Só numa conversa Que você teve ali Contemplando ali Porque o tempo Não será Não, você não vai Estar preocupado Com o tempo Não haverá relógio ali Não vai ter internet Lá Ninguém vai ficar Ali na internet Você vai ter tempo Para contemplar A natureza Aleluia Ver os pássaros Voando Tudo Vida Você não está Preocupado Que você vai ter Que ir na loja Comprar roupa Porque a sua roupa Já ficou velha Porque está fora da moda Comprar sapato O profeta Viu ali Todos de branco E descalços Não terá espinhos Para enfiar nos pés Eu caminhei muito De pé descalço Os jovens Hoje As crianças Hoje Não sabem o que é isso Mas é muito bom Caminhar de pé descalço Eu caminhei tanto De pé descalço Que eu caminhava No meio das roças Correndo E não entrava Espinho nos pés Pé era que nem Pé de bugre Eu ia falar De pé de bugre Eu ia contar Quando eu era pequeno Que os bugres Chamaram de bugre Na verdade É um índio A palavra bugre É um nome Prejorativo E eu tenho um pouco De sangue de índio Minha mãe era Bastante índia Fiquei branco Por causa do meu pai Minha mãe era bem moreninha Cabelo bonito Preto Liso Cabelo bem liso Cabelo índia mesmo Mas então A dizer que eles pegavam As crianças Não sei se é verdade E queimavam o pé no fogo Você é alguém Viu falar isso? É verdade? Queimavam para Ah, aquele lá Que sequestraram Família ali Do Caí Foi isso? O índio O índio Luiz Que os Queimaram o pé É verdade Então realmente É verdade Tem inclusive História hoje Livros escritos Sobre esse índio Estava falando esse tempo Na Rádio Gaúcha Do índio Do bugre Luiz Jacó Onde é que está o amor Jacó E não está aí? O amor Jacó Não veio Não está por aqui não 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 está aqui hoje A família de Jacó A família de alemão É que eles pegaram Roubaram o índiozinho O bugrinho E ele só deu problema Depois ele falava as duas línguas Falava alemão E falava também A língua indígena Guarani Talvez que ele falava E chamava Tupi Guarani E ele Depois ele fazia Intermediava entre os alemães E os Levava os recados Lá para os índios Deu problema Daí pegaram essa família E queimaram os pés Queimaram Queimavam para ficar Engrossar O sol do pé Para poder caminhar No meio do mato Mas eu não Meu pai nunca queimou Meus pés Mas Às vezes eu queimava Nas brasas Nas roças Mas eu Na verdade Tinha o pé Por caminhar Isso é costume Mesmo as mãos A mão também era grossa Porque tinha que Capinar Anchado o tempo todo E o carro foi Aí engrossou as mãos também Hoje não Está fino agora Mas então Até os 14 anos O primeiro par de sapato Que eu conseguia Nem chinelo eu tinha Não tinha negócio De chinelinho de dedo Nada A minha mãe Eu sei que tinha A minha mãe e meu pai Tinha um par de tamanco Usavam Né? Ninguém conhece tamanco Né? Todo mundo conhece Né? Nem todos O tamanco Às vezes é moderno Que as mulheres usam Né? Mas é aquilo diferente lá Né? Então É A gente às vezes usava Às vezes dentro de casa Que a nossa casa Era chão Um batido Às vezes para ir dormir Pegava um tamanco da mãe Lá para Lavar os pés Né? A gente banha A gente tomava lá De vez em quando Só quando chovia Né? A gente ia na sanga Né? No arroio Né? Tomar banho Né? Mas não era sempre Que a gente ia também Né? Os pés a gente lavava Toda noite Né? Estava cheio de barro De esterco Né? Mas essa é a vida Realmente Ali não vamos ter Problema com calçados Aleluia É Eu Ao viver essa vida A gente não precisava Muito de dinheiro Hoje as pessoas Trabalham Ganham Três Quatro Cinco Mil Alguns Né? Não toda A maioria ganha menos Né? Bem menos Mas E não chega Não Nós não precisava Dinheiro Muito pouco Dinheiro Porque meu pai Comprava lá Uns metros De pano Minha mãe Fazia roupa Para nós Com a mão Mesmo E aquilo Durava Né? Depois a minha mãe Pegava a roupa velha E remendava Hoje eu vejo as pessoas Andando na rua De roupa rasgada Igual Minha mãe Não deixava Nós andar Assim Né? Minha mãe Remendava Toda a nossa roupa Né? Olha não Isso é um espírito Né? Eu fico pensando Assim O que que uma pessoa Pensa De comprar Uma roupa Na loja Rasgada Mas é rasgada Mesmo Que está agora Com o joelho Todo de fora Perna de fora Isso é um espírito É um Não, não tenha dúvida Disso Isso é um espírito De Que eles estão Ensaiando Para a tribulação Porque não vai ter loja Para vender roupa Na tribulação As pessoas vão ter Que achar algum trapo Por aí Que nem a guerra Dos farrapos Você viu falar Da guerra Dos farrapos É Nós estudando Na escola Vão estudar Dez anos De guerra Que foi dez anos As pessoas não tinham Mais roupa Por isso chamavam Guerra dos farrapos Porque andavam assim Um pouco pior Todos farrapados Já não tinham mais roupa Quando fizeram o acordo Com o governo central Então é um espírito Que pega as pessoas Mas nós estamos Caminhando Para a nossa pata Nós vamos andar Com roupas brancas Vai ser bem na moda Todos igual Todos de branco Aleluia E quando o irmão Bran Nos viu lá No paraíso Todos de branco Mas cada um Tinha a sua própria cara Seu cabelo O profeta disse Tinha de cabelo Preto Cabelo Amarelo Cabelo vermelho Cabelo loiro De todo tipo de cabelo Você vai ser como você é Porque Não seria você Não seria eu Eu quero ser o que eu sou Se o meu nariz é um pouco grande As orelhas um pouco grandes Mas é minha Outro tem pequenininho Mas eu tenho maior Um pouco Então Fique contente Com o que você é Sabe o que Que leva pessoas A depressão É não se aceitar A si mesmo Hoje Fico fazendo operação Mudando o nariz Mudando não sei o que Mudando a face Que é se parecer com o outro Não, eu quero parecer comigo Eu sou muito contente De ser eu Você deve ser contente De ser você Cada um Profetas Viu lá Um dos mais baixinhos Um dos mais altos O profeta diz Deus É um Deus De variedade Tem uns filhos Mais altos Mais pequenos Você vai ser Aquilo que você é Eu não quero dizer Se você Quando você tinha Os seus 20 anos Você pesava 60 quilos Hoje você pesa 100 Não tem ninguém aqui De 100 quilos Deve ter alguém De repente Talvez você vai perder Um pouco desse peso Porque aquilo foi Um acréscimo Que você colocou Aquilo é É muito É É o excesso Então você vai ser Como você era lá Os seus 20 anos O profeta diz Essa é a idade Depois dos 20 anos 20, 21 anos Começa a morrer já Começa a morrer Apesar de ficar mais gordinho Às vezes Mas estão morrendo já Mas você vai ser Aquilo lá Mas isso não importa O importante É estarmos lá Então voltando aqui A leitura Seremos Mortais Só uma vez Aleluia E é tão pouco tempo Que lá Talvez Quase nem vai dar Para lembrar Como diz a Bíblia Que a mulher Sente dor de parto Mas depois que ganha O filho Esquece a dor Porque pelo prazer A alegria Agora De ter um filho Aleluia As mães que sabem isso A Bíblia diz assim A dor de parto Terrível Mas depois Ganhou A criança Esquece Por causa do prazer De ter um filho Consigo Mas O profeta diz Amanhã Amanhã poderemos Amanhã já poderemos Ser imortais Hoje nós somos Mortais ainda Mas dizer Amanhã Já poderemos Ser imortais Vencer É isto É como O irmão O pai do irmão Kinei lá Teve muitos problemas Na vida Certamente Ele estava com 61 anos É o que ele me disse Lá que estava com 61 Mas Partiu salvo Crendo no senhor Crendo nessa mensagem Isto é Chegar a vitória Não é a morte Alguém partir daqui Salvo Sobre o sangue Isto é chegar a vitória Isto é ser vitorioso É estar realmente salvo Então ele disse Amanhã poderemos Ser imortais Então Vamos fazer O que pudermos Pelos seres Mortais Aqui Você Nós que já carregamos Dentro de nós Vida eterna Vamos fazer O que nós pudermos Fazer Pelos seres Mortais Enquanto Formos Mortais E pudermos Ajudá-los Se você fizer algo Poder fazer algo Para que alguém Por exemplo Hoje nós temos culto evangelístico Lembrar de alguém Vamos lá no culto Vamos lá Vamos estar orando lá Vamos estar A ter um tempo De adoração ao senhor Então diz o profeta Que Continuando falando Testemunhando Ele disse Que ele Eu estava Cavalgando ali Em Chicago Ele estava falando Estava em Chicago Cavalgando por ali E vi este Este lugar Eu encontrei um homem Que eu Conheci Há algum Algum tempo Ele foi Recentemente Convertido Viveu Com um bêbado Por um longo tempo Desiado E bêbado Ele veio Colocou suas mãos Nas minhas Colocou sua mão E pôr no meu ombro Um bom irmão E disse Perdoe-me Por duvidar de você Ele disse Eu Eu disse Bem o que? Duvidando de mim Ele disse Eu sempre fui Um cético Irmão Brana E Anteontem A noite Disse Você veio A plataforma E alguém Chegou atrasado E então Ele contando ali Que ele tinha sido salvo Veja o que Eu só estava pensando Juntando as coisas Porque ele duvidou Do irmão Brana Viveu Um bêbado Mas quando ele creu Foi liberto Você viu A diferença Entre crer E deixar de crer Ele disse Me perdoe Porque eu duvidava Eu era um cético Mas agora eu fui salvo Você simplesmente Se assenta E ele Ele pode apontar As pessoas O seu assento Ele estava ali ajudando E começar a orar Você não precisa De um cartão de oração Apenas orem E ele caminhou Ele caminhou de volta E colocou a cabeça Na grade E disse Deus Fale com o irmão Brana Em favor desse Pobre bebezinho doente Havia uma criança doente ali E naquele mesmo momento O Espírito Santo Ouviu sua oração E me moveu Para a audiência Ele sentiu Uma bíblia diz Que Jesus é o sumo sacerdote Que é movido Pelo sentimento De nossos corações E ele disse Fale com o irmão Brana Sobre esse bebezinho E o irmão Brana Foi movido E mudou lá E disse As pessoas As pessoas Quem elas Quem elas eram De onde elas vinham E o que estava errado Com esse bebê Eu lhe disse E dentro de 24 horas Haveria Uma mudança no bebê E isso aconteceu E o pai disse O bebê Está ficando bem Começou a melhorar Aleluia Mas ele mostrando Que esse irmão Estava ali Vendo aquele bebê Naquela condição E ele pediu Ore Senhor Fala com o irmão Brana A favor dessa criança Às vezes Pode parecer Desse jeito Se você vê Algo diferente Temos Temos uma rotina regular O cristianismo Tem uma rotina Nós temos Que permanecer Bem nessa rotina Ou não somos cristãos Quer dizer Pessoas andam Naquela rotina Temos que crer Desse jeito Ou nós não somos cristãos Quer dizer É o que as pessoas Aprendem Eu tenho que ser batista E eu tenho que seguir As regras batistas Eu tenho que ser Assembleiano Metodista Adventista Seja lá o que for Então as pessoas Seguem aquela rotina Mas você tem que conhecer É o que Deus Pensa É o que Deus Pensa Agora Quando você Vê algo Acontecendo Nos reinos Fenomenais Quer dizer Fora da rotina Você não pode Descobrir Você tenta Compreendê-lo E você não pode Você ouviu Sobre isso Da Bíblia Mas você Simplesmente Não consegue Percebê-lo Por causa Da rotina O profeta Nós Seguimos Uma rotina E se sai Da rotina Nós já não entendemos E Deus Não está Obrigado A fazer tudo Dentro de uma rotina Ele sempre fará Dentro da sua palavra Vê Eles não Tentaram Se Assentar E Arruir Isto Com Deus Eles Tentar Arrazoar Consigo Mesmos Em outras palavras Você não entende Vai perguntar Para Deus Não fica Arrazoando Consigo Mesmo Você não Pode Arrazoar Deus Você tem Que crer Em Deus Deus Não é Conhecido Por conhecimento Engraçado Pessoas buscam Conhecimento Mas não É uma experiência Que você tem Com ele Você Conhece A Deus É pela fé Não Pelo conhecimento Você Não pode Conhecer A Deus Por conhecimento Por isso Provérbios 3 e 5 Diz Não te estribe No teu conhecimento No teu entendimento Mas reconheça Em todos Os teus caminhos No jardim Do Éden Haviam duas árvores Uma era Conhecimento A árvore Da ciência Do bem Do mal A outra Era a árvore Da vida Aleluia Deus Deus não Os destinou Para viver Pelo conhecimento Você vê Hoje O conhecimento O conhecimento Do homem A ciência Ainda que o irmão Brana agradeceu A Deus Pelos médicos E Deus tem Bons médicos Mas Pelo outro lado Você vê A O remédio Você não encontra Um remédio Que não tenha Contra indicação Você toma Uma aspirina Para dor de cabeça Se você tiver Algum problema Gástrico Que ataca o estômago E você fica Tempo A recuperar o estômago Depois Um comprimido Que você toma E qualquer remédio Se você vê Aquela bula Que às vezes Parece um jornal Que a maioria A parte das pessoas Não lê Pega e toma Ah, isso aqui é bom Vá ver as contras Indicações Você está tomando veneno Ele faz bem Ele ajuda Naquele problema Mas causa Um sério de problema Pode causar Um sério de problema É muito problema Porque é O remédio Que veio Da ciência Do bem E do mal Agora Você come Uma fruta Você toma Um chá De uma erva Dificilmente Tem quanta indicação Aquilo Porque é a natureza Porque é a coisa Original Você faz um chá De folha De laranja Estou dando um exemplo Ou de cidreira Ou não sei mais o que Nós por exemplo Tinha uma ervinha As folhinhas Chamavam Não sei como é Que era o nome Não sei Deve ter ainda Estava com dor de cabeça Não tinha negócio De tomar remédio Busca lá um chá Fazer um chá Não tinha Contraindicação Estava gripado Chá de alho Vai você falar Com o médico Ele vai dizer Não Isso aí Não está Provado Pela ciência Eu não sei Se não está Provado Pela ciência Eu sei Eu sei Que nós Nós nos criamos Tomando chá de alho E nós não morremos De gripe E ficava bom Outra coisa O chá Estava lá Nós tínhamos todo O remédio Estava lá No quintal No rodacasa Você acha Que todas Essas farmácias Que às vezes Numa quadra Tem três Você acha Que isso aí É para curar as pessoas Não Isso aí É para enriquecer Os laboratórios E há pessoas Que são viciadas Em remédio Elas acham Que às vezes Você está com dor de cabeça Você não precisa Tomar nenhum comprimido Nem chá Toma um copo d'água Que faz bem Às vezes é falta de água Ou às vezes Você toma Come aquilo Que não devia E causa dor de cabeça Falta de entendimento Eu às vezes Fico pensando Eu não sei ainda Por que as pessoas Tomam refrigerante Por causa do gosto Do açúcar Eu acho E o gás Mas procure saber Qual é o benefício Do refrigerante As pessoas tomam As pessoas tomam E depois tem outros problemas Por causa daquilo que tomaram Quando o que deveria Tomar água Em vez de tomar o refrigerante Tomaram água Ah, pastor Sem Não É uma questão De saúde E você vai ver Médio que diz isso Você vai ver O doutor Laí Ribeiro Que é um cientista Ele foi Por dez anos Nos Estados Unidos Professor dos médicos Lá E ele diz assim Se você gosta Da sua criança Não deixe ele tomar Refrigerante Porque você está causando Um grande dano Para ele Você também não deve tomar É claro Não sei Entrando nisso Mas é importante isso Porque muitas doenças Que as pessoas têm É devido a alimentação Devido o que bebe Ou o que come Que causa problema Então diz o doutor Laí Ribeiro Faça da sua comida O seu remédio Em vez de você Ter que tomar remédio Para resolver Coma Certo Que vai Que você não foi criado Para viver A maioria dos problemas Que as pessoas têm De saúde É devido A má educação No que se alimenta Come o que não precisa Come Tome o que não precisa Mas deixa para lá De toda maneira Mesmo que você se alimente bem Você vai morrer Mas tem uma coisa Você pode morrer Com menos problemas Você pode ter menos problemas Evitar problemas De saúde Com a sua Com a sua alimentação certa E tomar uma posição Não vou fazer isso Porque isso aqui Não me alimenta A Bíblia diz Que é para gastar o dinheiro Naquilo que é pão Quer dizer Naquilo que alimenta Naquilo que realmente é bom Mas então Seguindo aqui a leitura Diz o profeta Me perdi do lugar Que eu estava lendo Então ele diz Às vezes Parece desse jeito Se você vê algo diferente Parece Mas não é Você vê algo Que parece Daquele jeito Não é daquele jeito Então diz ele Quando Eles tentaram Se assentar Se eles tentassem Se assentar E arguir aquilo Com Deus Eles iam entender Então diz ele Voltando aqui Agora eu achei O lugar que eu estava Contanto que o homem Comesse da árvore Da vida Ele teria Vida Eterna Isto é Você vai encontrar Por toda a bíblia Que o filho de Deus Vive por fé Você nunca consegue Você nunca consegue vencer Caminhando com dúvida Você precisa ter fé Você precisa acreditar Naquilo que você está fazendo Você precisa ter certeza Que o que você está fazendo Que o que você está fazendo É o correto Bem Aqui Na primeira mordida Que ele tomou Da árvore Do conhecimento Ele separou Do seu companheirismo Com Deus Lembra que O Neville pregou aqui Sobre a mordida Da serpente O que o profeta está falando A primeira mordida Que ele deu Naquela árvore Que a religião Diz que foi a maçã Cada vez Que ele dá Uma mordida Ainda Ele destrói A si mesmo Está destruindo A si mesmo Ele mordeu A árvore Veja o que isto fez Ele mordeu O automóvel Do conhecimento Quer dizer Através da ciência Conseguiu o automóvel Nós dizemos Que bom Mas veja Quanto ele mata No Brasil Em torno de 40 50 mil Pessoas morrem No Brasil Pelo automóvel Trezentas e tantas mil Ficam mutiladas Cadeira de roda Quebrados Pelo automóvel Quer dizer Não há guerra Tão grande Só o automóvel Mata Ele mata mais De seus companheiros Do que todas as guerras Diz o profeta Aqui Mata mais as pessoas Do que todas as guerras Ele tem Eles tem uma bomba De hidrogênio Para matar agora O gordinho lá de Da Coreia Acho que ele não está me ouvindo Não é? Com certeza Lá da Coreia do Norte Acabou de testar uma bomba De hidrogênio Que é Muitíssimas vezes Não sei lá Que falaram Do que aquela Do que a bomba Tome Que foi julgada em Hiroshima Pelo que eu Falar Só destrói As pessoas Dissolve Desmancha As pessoas É Então Aí está tudo Preparado Essa semana Ainda escutei Ele testou Mais um míssil E a Coreia do Sul Reagiu E largou dois E dizendo Que tem capacidade De destruir Eles E coisas Estão se preparando Só que tem que lembrar Que ele está escorado Pela China E pela Rússia Coreia do Norte Então tudo leva Uma cadeia Se A Rússia se move E a China Move com os Estados Unidos Que já estão lá Irmão Nós estamos assim No estalar de dedo Para tudo acontecer Você pode dizer Nós pessoas Ainda estão As pessoas Ainda estão Crendo É Mas O profeta Diz que mesmo Depois do arrebatamento Pessoas vão vir Ao altar E aceitar Jesus Então Deus sabe A hora O profeta Diz Nunca será dito Abertamente Que a porta Está fechada Mas uma hora Dessa vai estar fechada Eu me pergunto O que ele vai fazer Com isso Deus não destrói Nada O homem Destrói a si mesmo Pelo conhecimento O que a fé Da vida O conhecimento Destrói Estou tão feliz Que a árvore da vida Ainda está florescendo O Espírito Santo Aqui Onde Uma vez Nos guiou Para longe Da Daquela árvore Até que pudéssemos Ser reconciliados Com Deus Através do sacrifício Do sangue Não foi o teu conhecimento Que te trouxe Esta mensagem Foi a revelação Eu quando ouvi Esta mensagem O irmão Enio O irmão Val Me lembro Mas a gente não entendia Quase nada Mas a gente Se alimentava Da mensagem Ouvia e fazia bem Coisa boa Porque nós Estavamos entendendo Não, entendia pouca coisa Entendia que você Se batizar no nome de Jesus Mas não entendia Quase nada A fé Algo nos moveu Eu creio que cada um aqui Sabe disso Não é um entendimento É aquilo Encaixou no seu coração Aleluia Eu não sei Como isto é feito Eu só creio Diz o profeta Não é que eu entendo Não é que eu entendo Eu só creio Amém Você não pode tirar Sangue de um nabo Porque ele não tem sangue Eu me criei A expressão que a gente usava Lá na roça Você não encontra cabelo em sapo Você viu sapo cabeludo? Talvez tenha Eu não conheço Então é a expressão O profeta Você não encontra Você não encontra Sangue nabo Isso é Se a pessoa não tem fé Ele não chega a lugar nenhum É a razão que nós estamos aqui O que que fez você levantar Num dia chuvoso com hoje Um pouco frio, né? É, não tá calor Deve tá aí 12, 13 graus Não sei por aí, né? E você vim pra igreja E você mesmo que tá lá na internet Fé Mas enquanto você tá tendo fé Existe uma outra batalha Tendo tirar de você a fé Daí vem as dúvidas Vêm os arrasoamentos Vêm os problemas que te rodeiam Talvez você pode estar aqui Dentro da igreja Com pensamento Lá no filho Que tá lá fora É Isso não é pouco, né? Um outro problema Que você tem que resolver Na família Problema entre o casal Problema isso, aquilo Problema ali Problema com o vizinho Problema com o trabalho Mas olha lá na frente Olha pra frente Olha onde você vai chegar Tudo isso vai passar Amém? Aleluia Só mais um pouquinho Aqui que o profeta Ele tava só fazendo Uns comentários Aqui agora Que ele vai começar A entrar na mensagem E ele disse Eu estou tão feliz Que Deus teve misericórdia De mim Para me tornar um crente Eu também, irmão Brana Eu também Só por misericórdia, né? Porque eu não tinha nada Pra ser um crente Não tinha Não fosse pensar Em mérito Entendimento Nada Mas ele me chamou Para eu ser um crente Isso ainda É Um profeta Depois de ler essa escritura Ele diz Isto ainda é um bom ensino Hoje Tudo que ele vos disser Faça-o Se ele te disser Prepara-te para morrer Prepare-se para morrer Ah, mas eu queria viver Não, mas se ele disser Que chegou o fim É Se ele disser Para você Que chegou o fim Que você tem que partir Prepare-se para partir É O rei Ezequias Quando Isaías Foi falar com ele Dizer Ó Prepara-te Porque tu vai morrer Ele disse Ele chorou Virou para o canto Chorou Chorou E disse Senhor Eu tenho muitas coisas Para resolver aqui ainda Tenho negócio Para isso e aquilo Tenho isso e aquilo Ele estava com E a ordem era assim Prepara Ajeita a tua casa Porque tu vais morrer Quando Isaías Estava descendo As escadas do palácio O senhor disse Volta lá E disse para ele Que eu dei mais 15 anos Isaías não sabia O que tinha acontecido Mas ele tinha pedido 15 anos Mas ele tinha sido Muito mais sorte Se ele tivesse morrido Naquela hora Porque ele não Conseguiu corrigir Ficou pior E depois Deus visitou A iniquidade Nos seus filhos Depois Seria melhor Se ele tivesse morrido Naquela hora Então Se Deus disse Que vai morrer Prepara-se para ir Amém Vê você Descer Descer Perdão Ele disse Se ele disser Que você está curado Creia Tudo que ele disser Faça-o Descrer é pecado Vê Que resposta Ali para sua mãe Que tenho eu contigo Que tenho eu contigo O que ele disse Então ela disse Faça o que ele disser Obedecer É melhor Do que sacrificar É Essa palavrinha só Se os católicos Lessem E cressem Na bíblia Seria suficiente Não é culpa dos católicos É culpa do sistema Que eles estão Mas de vez em quando Algum escapa de lá Então Não é Ela não é Uma intercessora Mas ficou registrado Que ela não é Uma 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 mediadora A senhora Medianeira Não Ela não faz mediação Nenhuma Ela é a nossa irmã Mas Ela disse Então Ele disse O que eu tenho contigo Quer dizer Por que você vem falar comigo Por que eles não Por que eles não Vêm falar direto comigo Por que eles têm que estar Passando pela Maria Não é Que tenho eu contigo Mulher E disse Não é chegada A minha hora Quer dizer Em outras palavras Ele não era Não era ainda O tempo Para fazer Mas ele fez Ele fez Você deve ter certeza De que cada palavra Está correta Você não pode ter dúvida É Eu suponho que muitos de vocês Pensam que uma vida Desse tipo É simplesmente um Um grande encanto Está falando do seu ministério Tudo é apenas rosa Você pensa Como se diz E a vida Mais É a vida mais dura E árdua Que um ser humano Já viveu Falando do seu ministério Você não Tem apenas as pessoas Há muitas vezes Fanáticos Que vêm E discordam E dizem Coisas feias Eu penso Que o senhor Permite isso Fanáticos Vêm ele zombar E criticar Ele mantém Você humilde Com esse tipo De pessoas Apenas Dizendo a vocês O que o senhor Disse Se você Não fizer isto Ele vai E puni-lo O senhor Disse O senhor O senhor Disse isso E aquilo Vê E se o senhor Quiser Falar comigo Eu estou pronto Para falar com ele Agora Ele Ele segue Dizendo aqui É O perigo De um bom É o que queria Destacar aqui Ele disse Que o poder É dado A você Mas você Tem que saber Como usar Esse poder Ele disse Se você Usar mal Você vai ter Problema Por exemplo Ele disse a Pedro Sobre essa rocha Edifica minha igreja O que ligar na terra Eu ligarei no céu Você não sai ligando Qualquer coisa Você tem discernimento Não fica desligando É Como Já houve pastores Na própria mensagem Que Não Está aqui Eu tenho a autoridade Para desligar E desligou 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 De repente Estava só ele Já Desligou todo mundo Na igreja Porque Entendeu mal As coisas É Deus Tem que ser Deus Então O profeta Veja o que Moisés fez Moisés tinha o poder O senhor Tinha dado autoridade A ele O que ele falasse Acontecia Aí faltou água Depois que ele tinha ferido A rocha Parou Por causa do pecado Do povo A rocha Parou de dar água O que que Moisés fez Foi lá e feriu A rocha Pela segunda vez E o profeta Diz Mudou o quadro Todo Mudou o quadro E aquilo foi Deus não deixou ele Entrar na terra prometida Por isso Porque ele feriu A rocha Pela segunda vez Por isso Teve que partir Ser levado Para casa Então O profeta Diz Vocês pensam Né Você tem apenas Deixa eu ver aqui Para que você Deus permite Fanático O seu derredor E tantas coisas Para te manter humilde Muitas vezes Eles preparam Um auditório O profeta Diz Que uma mulher Anunciou Uma pastora Anunciou Cromobrana E está pregando lá Aí quando chegou Na Chegou na hora do culto Ela disse O irmão Brana Não conseguiu vir Ele estará embarcando Está chegando amanhã Cinco horas da tarde Aí no outro dia Diz Olha não deu Houve um problema Lá ele não conseguiu Ele vai vir amanhã E porque ela queria Que o povo escutasse ela Mas sabia que se Dissesse que o irmão Brana Estar ali É As pessoas viriam E o profeta Diz que muitas vezes Isso Ministros Fizeram isso E ele nem sequer Sabia Outro O irmão Brana Você viram Alguém viu Que o irmão Brana Chegou E viu o irmão Brana Saindo O irmão Brana Entrando lá Por os fundos Ele estava E de repente Viu o irmão Brana Indo embora Alguém viu Aí O irmão Brana Foi O pastor chegou No púlpito E disse Oh irmãos Infelizmente O irmão Brana Não pôde vir Houve um problema E ele não veio Mas Jesus está aqui Não está Amém Glória a Deus Mas o irmão Tinha visto Que o irmão Brana Tinha vindo E ele tinha colocado O irmão Brana Na paredes Assim não Se você prega Aquelas doutrinas lá Você não pode pregar aqui Você tem que renunciar Que o irmão Brana Eu não O irmão Brana Então foi embora Mentiu para o povo O profeta dizendo Você está reunido Ao redor de você Todo tipo de fanatismo E coisas E você tem que saber Como se manter humilde E deixar nas mãos de Deus Amém Então continuou dia após dia Protelando Quer dizer É isso aqui que ele está dizendo Eu nem mesmo sabia da reunião Nunca ouvi falar Dela Dessa pregadora Na minha vida Mas é assim Que sucede E isso dói Mas está tudo bem Deus me faz saber isto É É de admirar Que eu ainda Tenha um amigo Não é Uma situação É Tem um amigo Numa situação Dessas É Meus amigos Me entendem Eu digo uma coisa Povo cristão Não se preocupe com nada Enquanto Deus Enquanto Deus for com vocês Todas as coisas Vão se encaixar Enquanto Deus for com vocês Todas as coisas Vão se encaixar Isso será amor Em seu coração Ore até que você ame O Senhor Jesus Com todo o seu coração E você amará Cada um do seu povo Com tudo também Você amará Cada pecador Com todo o seu coração Você amará A todos E as pessoas Saberão Que você as ama Não importa O quanto você Tente personificar Você não pode fazê-lo As pessoas Sabem melhor Do que isso Especialmente As pessoas De mente espiritual Elas sabem melhor Do que isso E o amor Esta é a coisa principal Se eu tivesse Uma coisa Que eu Pudesse Dizer ao povo Nessa noite Algum mandamento Para guardar Apenas eu tenho este Ame uns aos outros Ame ao Senhor Jesus E tudo estará bem Mantenham-se em amor Amém Aleluia Ninguém Se não Deus Sabe O que você Passa Eu orei Até ficar Tão fraco Que mal Conseguia Ficar de pé Inconsciente Andando Com um travesseiro Na mão Durante a noite Tentando dormir Pensando Que estava Orando Pelos doentes Não só isso Mas dentro disso Demônios Que estão Ordenados Vamos parar um pouquinho Demônios que são Ordenados São escalados Para te atacar E Se Deus viu algo em você O diabo também viu Alguma coisa Ele não sabe bem Mas ele Sente que você Está seguindo a Deus E há demônios Escalados Para te atacar Como nós já ouvimos Se eles às vezes Não podem atacar Você ataca Sua família Ataca Seus filhos Ataca Alguém que eles Podem Para te ferir E você Precisa saber Se manter Firme Nesta hora Às vezes Nós Atingimos Lugares Difíceis Havia um homem Cego Que veio à plataforma O homem Tinha pecado E por isso Estava cego Aí o irmão Brana Tinha que saber Como o ministério O irmão Brana Viu porque Ele estava cego Vê Algo estava errado E eu tinha orado Começado a despedi-lo Algo disse Pare O homem Pare ele Eu acho que se você pedir Para que seja Realizado um milagre Isso dificulta Sua filha de oração O restante deles Está esperando Veja Você deve Ter a sua Própria fé Por exemplo Se eu fosse um médico E você Vem a mim E eu dissesse Doutor Eu estou com Você dissesse Doutor Eu estou com dor Uma dor terrível Na cabeça O tempo todo Todos os dias E eu Te desse Um punhado De aspirinas Ou lhe desse Uma injeção Apenas para me Livrar a dor Da cabeça Eu não seria Um bom médico Ou não seria Um médico de fato Ele disse Se ele é um médico Ele procura Saber o que está mal Com você Por que que você Está sentindo Aquela dor de cabeça Um médico De verdade Vê Ele não vai Receitar nada Ele quer Descobrir O que está errado Ele vai fazer Um diagnóstico Vê Há uma razão Para tudo isso Se você Observar Raramente Você Você me ouve Repreender Um espírito maligno Você não me ouve Repreender Você vai ver Lá em Judas Diz que o próprio O próprio Gabriel Que foi O Miguel Agora Confundi Não repreendeu O Satanás Diz O Senhor Te repreenda Raramente Você me ouve Repreender O espírito maligno O profeta Diz Você sabe Como eu conquisto As enfermidades E até os animais Tudo Com amor Você se dá Conta Que dons Como este Poderiam Lhes fazer Perder Com Deus O que aconteceu Com Balaão Tinha um dom Falava com Deus Vendeu o dom Porque ele ia ser Um grande homem Moisés Era um profeta E ele Disse Para sair E falar a rocha E em vez De falar a rocha Moisés Ficou irado E feriu a rocha Aleluia Vê Cristo Não seria ferido A segunda Duas vezes Mas ele Mudou o quadro Vê Ou seja Ele fez isso Ele tinha Poder para fazer Água Saia a água Da rocha Se fosse a vontade De Deus Ou não Ele usou O dom Que estava nele Aí muitas vezes As pessoas Se confundem Com o que acontece No meio Internacionais Homens Pecadores Que tem dons Eles tem dons Mas eles Eles não Usam Para Deus Usam Para si mesmos O jovem Companheiro Ficou careca Falando de Eliseu E E as crianças Os meninos Ali Um grupo De meninadas Lhe chamou De careca Criticaram dele E disseram Oh careca Por que que você Não subiu Com Elias Quando ele foi E ele ficou Irado E ele amaldiçou Aquelas crianças E duas ursas Mataram 42 Criancinhas Inocentes O profeta diz Isso era culpa Dos pais Que não ensinaram As crianças Mas ele não devia De ter usado O seu poder Para matar as crianças Você viu Ele era um profeta Mas ele ficou irado E ele amaldiçou E as duas ursas Vieram e mataram As crianças Então É muito sério As coisas de Deus O profeta diz Quando você Pede um dom Você não sabe Nem o que está pedindo Você deve ser Um crente Na palavra Porque geralmente As pessoas Que pedem um dom Eles não saberiam usar Eles não saberiam usar Aqui está O senhor John Ele foi Infiel A sua família Ele fez algo mal Deus o permitiu Que Satanás Colocasse Uma maldição Sobre ele Para trazê-lo De volta E ele Sobre a Planta E ele sobe Agora aqui Ele sobe A plataforma E eu estou aqui E o anjo Sai dali Aquele diabo Eu digo Sai dele Eu poderia gritar Como todos E ficar rouco Gritando com o diabo E ele ficaria ali Porque ele está Sobre uma maldição O profeta diz Não tente forçar nada Procure saber Por que a pessoa Está passando Aquele problema Se eu tivesse o poder Em si próprio Para tirar Essa maldição Daquele homem E aquela maldição Vê E você tem Você vem e tira Vê o que eu quero dizer Você tem que ter cuidado Então você está Em apuros com Deus Imediatamente Você tem o poder Ele te deu Ele disse Em meu nome Vocês farão isso Mas você tem que saber O porquê Antes de orar pela pessoa Por isso Paulo disse Não ponha as mãos Precipitadamente Isso é em relação Ao ministério Mas também Em qualquer Ah Tem que sair daqui Tem que sair Não, não tem O profeta disse Se há pecado Ele tem direito De ficar ali E se você tira Você vai ter problema Com Deus Vê Aleluia É Se ele está doente Ele não Pode viver Senão Só Por um pouco De tempo É descobrir Qual é a causa Da enfermidade Qual é A vontade De Deus Mas Temos que conhecer A causa Daquilo Então Então você Verá O Senhor Jesus Vire em cena Vê A cura Está ali Então você Pode pedir Em nome De Jesus Cristo O Filho De Deus Você pode Amaldiçoar A doença Que está nele Aquele poder Pertence A igreja Isso é Da igreja Isso pode Ser feito Mas de outro Mas de outro modo Tenha cuidado Com o que você Está fazendo Quer dizer Foi dado o poder Mas tenha cuidado Você deve Vir para a fila Fazendo Confissão Dizendo Deus Som do meu coração Se eu Pequei Perdoa-me Se qualquer Coisa Que eu Deixei De fazer Revela-me E eu Vou fazer Isto Correto Você Crê Nisso Isto É A verdade Exatamente A verdade Do profeta Quer dizer Estar certo Com Deus As denominações Não sabem Nada disso Mas nós sabemos Aleluia Se há alguma coisa Que está mal Precisamos Corrigir É a melhor coisa Há um problema Acontecendo Começamos Orar Como cristão E saber Por que Isto está acontecendo Há uma razão É uma prova Ou é Simplesmente Uma consequência De algo Que Deus Nos ajude Vamos nos colocar De pernas E vamos orar Nesta manhã Aleluia Louvado Seja o nome Do Senhor Jesus Glórias a Deus Inclinemos Nossas cabeças Vamos cantar Este corinho Sobre-me Graça Do Senhor E vamos orar O primeiro Graça Do Senhor Que a honra Infeliz Salvou Eu cego Eu fui Mas vejo Já Perdido Ele me Achou Crenemos Crenemos O profeta E o Médico E o Deixe que ela Siga Sua vida Normal Porque pode ser Que ela morra De um momento Para outro Não tem o que fazer O câncer Está disseminado Pelo seu corpo O irmão Brana Disse que Chegando ali Viu que ambas A mãe e filha Estavam sem Deus O profeta Disse Como você Pensa Como você Pensa Em receber A cura Estando Dessa maneira Estão dispostos A vocês Aceitar O Senhor Jesus E a disseram Sim Nós faremos Estão dispostas A ser batizadas Em nome Do Senhor Jesus E disse Nós a faremos E o profeta Disse que Elas fizeram Isto E depois De uns dias Voltaram ao médico E todo O câncer Tinha desaparecido Completamente O médico Não sabia O que dizer O profeta Diz Que vocês A bíblia Diz Aproxime-se A chegar E vos A Deus E eles Te chegar A vós Quando realmente Tomamos uma posição Diante de Deus Então as coisas Mudam O quadro Muda Glórias a Deus Temos um irmão Que está aqui No altar Se alguém Que é movido Enquanto a igreja Está em oração Você pode vir Se há algo Que você quer fazer Uma entrega Completa Ao Senhor Faça isso Você mesmo Aí na internet Pode fazer isto E depois faça Conhecido Ao seu pastor Que você A sua igreja Que você realmente Tomou uma posição Como aquele homem Viveu uma vida De bêbado Porque ele era Um incrédulo Um cético Mas quando ele Creu no que o irmão Estava pregando Ele mudou Estava convertido Aleluia Tem aqui o irmão Elisandro Você quer falar algo Eu queria pedir perdão Para a igreja Por ter parado Eu caí Eu cheguei até a dizer Que eu não precisava Mais de Deus Eu podia resolver Minha vida Sozinho Eu peço que vocês Orem por mim Que Deus tenha Misericórdia de mim Vocês oram O irmão Elisandro Vocês perdoam ele Amado Deus e Pai Eu apresento Este teu filho Diante de ti Eu peço A graça Do Senhor Que o Senhor Não leve em conta As palavras Que ele falou Como dizer Que ele não ia Precisar mais De Deus Mas Ele se deu Conta do seu erro Como aquele homem Que estava duvidando Do irmão Brana E então Estava naquela vida Tão miserável Mas quando ele Creu As coisas mudaram Eu apresento A ti Pai Eu peço Que o sangue De Jesus Cristo Limpe Este teu filho Do seu pecado Do seu erro Principalmente De suas palavras E que o Senhor O tome Nas tuas mãos E o conduza E entrega Os teus cuidados Pai No nome de Jesus E para a glória Do teu nome Pai Em nome de Jesus Cristo Amém Deus te abençoe Deus te abençoe Vamos orar O Senhor Pai Celestial Essa é a sua palavra Pai E nós Ouvimos Desta manhã Que fomos criados Para viver Por fé Que não podemos Nos alimentar Daquela árvore Do conhecimento Nós alimentamos A árvore Da fé Crendo O justo Viverá da fé Se ele recuar Diz o Senhor Minha alma Não tem prazer Nele Pai Santo Abençoa Essa igreja Pai Os colocamos O diante O Senhor Pedimos Que o Senhor Sustente A cada filho Os que estão Aqui nesta manhã Os que estão Através da internet Os que estão Tomando posição Estão considerando Suas vidas Estão se examinando E procurando Fazer Como diz A mensagem Tudo o que Ele vos disser Em nome De Jesus Nós os colocamos Nas tuas mãos Pai Ajuda-nos Assim Pai Pois entregamos Ao teus cuidados Para a glória Do teu nome Pai Estão entregues Nas tuas mãos No santo nome Do Senhor Jesus Cristo E para a glória Do teu nome Pai Estão entregues Nas tuas santas mãos No nome Do Senhor Jesus Em nome De Jesus Do teu nome Do teu nome Amém.